Música Atender crianças e adolescentes, aconselhar os pais e tomar providências para que as medidas aplicadas pelo judiciário sejam cumpridas são alguns dos deveres dos conselheiros tutelares. O tema foi debatido nesta segunda-feira durante o curso de capacitação dos conselheiros realizado pela Escola do Legislativo da Alerje. O Estatuto da Criança e do Adolescente tem como base a proteção integral de crianças e adolescentes e o Conselho Tutelar é um órgão previsto no ECA. Trabalhar esse cidadão e essa cidadã hoje, criança e adolescente, é ter um futuro melhor. A gente só vai mudar a sociedade se a gente conseguir garantir com todas as dificuldades o que está preconizado no ECA, que é a proteção integral, que é o melhor interesse do menor. Isso já temos décadas e a gente não consegue ainda nos conselhos tutelares que seja assimilado como uma cultura. Ainda tem muita gente que procura o Conselho Tutelar e não é atendido de maneira adequada. Aí demanda outros órgãos como o Judiciário, o próprio Ministério Público. Então a função nossa aqui é tentar passar essa informação e trocar experiências. As novas questões de convivência familiar, a necessidade de guardas compartilhadas e as dificuldades para detectar casos de alienação parental foram questões abordadas. Quando o conselheiro consegue ser ouvido pelo juiz que está atuando no caso, aí a gente manda ofício, manda documentação pedindo para que aquela criança possa ser atendida pelo órgão de assistência no caso. O psicólogo, o assistente social, para que o pai seja ouvido, para que a mãe seja ouvida, para que algumas das pessoas que são mais próximas da família também possam ser ouvidas, para que a gente possa detectar e não correr o risco de errar, acabar dando a guarda para o pai que está alienando e dizendo que é a mãe, ou dando para a mãe que está alienando e dizendo que é para o pai. Isso é muito complexo. Quando existe uma demanda que é apresentada, acho que todas as demandas que são apresentadas têm que ser investigadas. Com relação à alienação parental, existe uma espécie de característica muito marcante, que é o processo de afastamento. Quando uma das partes chega com a reclamação de que não está conseguindo conviver, existe um fator muito marcante da alienação, porque uma das práticas mais porriqueiras é o afastamento da criança do outro pai ou da mãe, de quem está sendo alienado. Durante o seminário, esta advogada esclareceu as principais dúvidas sobre os direitos e deveres dos conselheiros tutelares que devem zelar pelas crianças e adolescentes. Os principais são os direitos à saúde, a requisição de materiais, a requisição de atendimentos por parte dos conselhos tutelares, a obrigatoriedade de uma criança estar matriculada até o término do ensino fundamental, a cobrança, a fiscalização por como está sendo, o que está sendo feito para que sejam atendidos os direitos e deveres das crianças e dos adolescentes, com isso, inclusive, cobrando-se dos órgãos públicos, inclusive, denunciando ao Ministério Público as possíveis infrações ao que consta no Estatuto da Criança e do Adolescente. Legenda Adriana Zanotto